Olá, muito boa noite. Por um lado, os heróis farroupilhas estão enaltecidos no atual momento, de outro, as injustiças decorrentes de uma guerra, saques, apropriações de terras. O que de fato nós devemos marcar neste 20 de setembro? Há razões para comemorações aqui no Estado? A Guerra dos Farrapos diz muito sobre a sociedade gaúcha dos dias atuais. Assunto para o programa de hoje. Estão aqui conosco para falar de tudo isso o professor titular de História da URGS, César Augusto Guazelli, e o professor de História, Cláudio Nerim. Esse programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE. Você pode participar pelo nosso WhatsApp, envia aí a sua pergunta, a sua dúvida, até o seu comentário sobre essa data tão importante, 984516352. Muito boa noite. Boa noite, Lívia. Boa noite aos convidados. Bom, então estamos chegando no dia 20 de setembro, é um dia esperado por muita gente, para muitos é o dia mais importante do ano aqui no Estado. Então, nós lembramos, então, da Revolução Farroupilha de 20 de setembro de 1835, com todo o heroísmo dos que lutaram pelos ideais republicanos, que levou a independência da província por 10 anos. E hoje, 2017, o Rio Grande do Sul passa por uma crise financeira. Há também reações à recessão na economia nacional. Então, eu inicio perguntando aos debatedores, essa data, além de celebrar a nossa identidade, ela é um incentivo para dias melhores ao Estado, para a busca de soluções. Podemos iniciar contigo, Gozeli? Podemos. Boa noite. Boa noite, Lívia. Boa noite, Cláudio. Boa noite a todas e todos que nos assistem. Em primeiro lugar, eu acho que tem que ser destacada a importância da discussão de um tema. Isso me leva à importância da comunicação de órgãos de imprensa, que sejam públicos, que estejam interessados na discussão dos nossos problemas e que não tenham, digamos assim, como primeiro interesse, questões de natureza comercial, enfim, atividades que sejam lucrativas, etc. Eu acho que esse é o espaço que a gente pode discutir problemas, que deve discutir problemas e que deve trazer questões, mesmo que elas não sejam, digamos assim, que tenham tanto apelo. Nós temos que buscar, creio que, nesse espaço público, os nossos interesses, os interesses que a gente pensa que sejam aqueles da nossa população, no caso, digamos assim, a população do Rio Grande do Sul. Segundo, o Rio Grande do Sul, antes da Guerra dos Farrapos, bem antes da Guerra dos Farrapos, e a gente vê isso na documentação daqueles que depois foram os, enfim, os condutores e que acabaram constituindo a República Rio Grande do Sul, já tinha um discurso, já tinha uma formulação política com queixas, com inumeráveis reclamações em relação antes ao Reino Português e mais tarde ao Império, que, quando se inaugurou o Império, e até, eu diria que isso se acentuou muito quando dá derrota na cisplatina, mas vem de antes, vem de antes. Bento Gonçalves, num texto que é chave para a compreensão daquele momento que se vivia, em 1839, quando ele volta da prisão e assume como presidente da República Rio-Grandense, ele, num texto muito longo, lá pelas tantas, ele diz, pensavam no Rio Grande como sendo a estalagem do Império. Esse é o título de uma tese de doutorado de uma colega, da Márcia Miranda, que é professora lá na Unifesp, em São Paulo, e que é uma frase do Bento Gonçalves. O Rio Grande era uma estalagem do Império. Quer dizer, então, isso é durante a Guerra dos Farrapos, durante a República Rio-Grandense, e remonta a um tempo anterior a isso. Isso é uma coisa. A outra coisa é a presença sempre, sempre, seja qual for o governo, disso que uma colega, a professora Célia Pinto, que foi minha orientadora do mestrado, dizia. É um discurso de crise. Seja qual for a situação, e a crise pode ser real, e ela pode ser imaginária, ou uma mistura das duas coisas, mas ela é sempre motivadora de alguma coisa. Nós estamos vivendo problemas porque há uma crise, e a crise nós não temos culpa. ou a nossa culpa é menor, porque são outros que provocaram a crise. Então, eu usei isso quando eu fiz a minha tese, porque, a partir de um discurso que aponta uma crise, seja ela qual for, ela pode ser imaginária, como eu falei, ela pode ser uma crise concreta. Ela cria, para aquelas pessoas que são, digamos, o alvo do discurso, uma identidade. Olha aqui, nós estamos sendo vítimas de alguma coisa maior, estamos sendo vitimados por outros, que não somos nós. Então, nós temos que nos defender. E a forma também de reforçar, então, essa identidade, é voltar ao passado. Nós sempre temos um passado. O passado também, ele pode ter... Claro que ele é baseado em coisas, enfim, em fatos, ele é baseado em evidências de outra natureza, mas ele é montado de acordo com aquilo que os interesses atuais provocam. Isso não é uma particularidade nossa do Rio Grande do Sul, isso é uma coisa que acontece em outros tantos lugares. Então, e aí os adversários mudam, e aí os algozes, aqueles que são responsáveis pelas crises, eles mudam. Eles podem ser, antes do Império, eles podem ser os castelhanos, não é, falou pena? Castelhanos é uma coisa vaga, são castelhanos, são... Eles podem ser, mais tarde, então, o Império, e em algum momento, deixa o Império, voltam a ser os castelhanos, depois vão ser os paraguaios, e por aí vai. Então, essa é uma condição que me parece importante. Agora, uma outra coisa, que eu acho que deve ficar... Acho que deve ficar claro, é que uma coisa, como diria o filósofo Dario Maravilha, grande centroavante do Esporte Clube Internacional, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é a Guerra dos Farrapos, ou a Revolução Farropilha, já que é o nome que é mais... Pelo qual o movimento é mais conhecido. Não é, na minha opinião, revolução, porque revolução é uma transformação profunda da sociedade, eu não vou entrar nesse detalhe, mas, enfim. A Guerra dos Farrapos, ou a Revolução Farropilha, é uma coisa. A tradição gaúcha é outra, ou a figura do gaúcho é outra. Quem juntou isso foram os intelectuais. Por quê? Quando começam a se produzir textos no Rio Grande do Sul, por exemplo, o Candiaba Lógeras era historiador, não falou nunca na figura do gaúcho. O primeiro a falar do gaúcho foi o José de Alencar, e criou um gaúcho completamente etéreo, romântico, etc. Aí, em 72, aparece, então, o Vaqueno do Silvio Maravilha, que é o primeiro cara do Apolinário Porto Alegre, que é o primeiro cara que se identifica com o gaúcho. Até então, o Rio Grande do Sul, as pessoas, líderes, intelectuais, eles tinham vergonha da Guerra dos Farrapos, porque era um pecado aquilo, aquilo tinha sido uma traição ao império. Era esse sentimento que pairava. O Rio Grande do Sul só vai se sentir, essas lideranças vão se sentir absolvidas dessa culpa quando vão ter protagonismo nas guerras de Uribe e Roças, primeiro e no Paraguai, depois. E aí entra a figura do gaúcho como algo capaz de unificar isso. Então, no caso, agora, em 2017, além de celebrar toda essa identidade, traremos agora, daqui a pouco, o detalhamento das tradições gaúchas e também os detalhes da Revolução, mas nesse sentido que, como eu lhe perguntei no início do programa, no contexto em que o Estado se encontra hoje, essa data representa o quê? Essa data foi planejada pelo Júlio de Castilhos, lá ainda nos 1890, qualquer coisa. A reabilitação dessa Guerra da Farroupilha, porque eles eram muito mal falados. Houve no Uruguai a reabilitação do Artigas, que também era mal falado em um período. E aqui nós também entramos nessa onda de reabilitação dos Farroupilhas, a partir do Júlio de Castilhos. Não houve essa mudança de significado dessa representação. Muda o discurso, como falava, o discurso da crise. Mas eu queria falar mais, César e Línia, de uma outra crise, uma crise de humanismo que a gente está vivendo. A gente tem estampado na bandeira liberdade, igualdade e humanidade, que na França é liberté, igualité e fraternité. Mas aqui nós estamos vivendo um processo de um movimento fascista, de intolerância, de ódio, de rancores, e tem um fundo econômico nessas revoltas, contra negros cotistas, contra índios cotistas, um ódio, uma intolerância contra mulheres, contra lésbicas, inclusive, e gays também, da mesma forma, um ódio, uma intolerância aos afrodescendentes. E está por trás de tudo isso essa crise, a crise civilizatória. Um caminho à barbárie de tudo aquilo que foi conquistado através do iluminismo, da Revolução Francesa, de ideais de humanidade caírem. E não tem aquela, ah, não, aqui nós, gaúchos, somos diferentes. Muito tempo se repetiu aqui, até o PFL do Rio Grande do Sul era diferente, era de centro e podia ser até de esquerda. PFL de esquerda, imagina. Não, o processo de barbárie ocorre no Rio Grande do Sul, visto o episódio que aconteceu há poucos dias em relação a essa exposição de arte, mas são inúmeras, inúmeras notícias, manchetes de notícias que vocês, jornalistas, registram. De mulher que teve as duas mãos amputadas pelo namorado porque ela abanava muito para os amigos. Ou uma outra mulher negra teve os lábios decepados porque ria muito, era muito sorridente. Ou até uma cachorrinha porque vestiam a roupinha vermelha. foi vítima desses humanos, entre parênteses, irados. Então, esse é o momento para a gente também refletir sobre isso. Desses ideais de humanismo, de humanidade, que estão lá na Revolução Francesa, estão lá nos movimentos iluministas, que a gente precisa recuperar. E o Rio Grande do Sul, que por um tempo teve um grau de humanidade, de respeitabilidade, até o Gaúcho é cordial, enfim, tem um chimarrão, hoje nós, tem um artigo até do Luiz Fernando Veríssimo, nós mudamos. Nós não somos mais aqueles que dizíamos ser. Essa xenofobia, inclusive, faz ressurgir o movimento de independência do Rio Grande do Sul. Aparecem abaixo-assinados, vão separar. E sempre são argumentos falsos. Buscam na história argumentos falsos. Nós somos a locomotiva, nós alimentamos o resto do Brasil. Hoje a gente sabe que a pecuária nossa tem qualidade, enfim, mas os maiores rebanhos de gado não estão no Rio Grande do Sul. A produção agrícola é grande, elogiosa, nós temos orgulho, através da nossa expoíntria, da nossa agricultura, mas tem outros estados que produzem muito mais grãos que nós. Então, nós não alimentamos o Brasil, assim. Então, sob esse pretexto de contra nordestinos, estão querendo criar de novo, separar o Rio Grande do novo movimento Varropilha. Isso aí não é concebível. Então, nesse sentido, a data realmente pode ser um incentivo para a busca de soluções para essas várias crises que o Estado enfrenta em todos os hábitos, como você citaste. Eu acho que as datas, em geral, elas servem. Porque as datas, elas são... Por que não se comemora, em vez do 20 de setembro, que afinal de contas foi apenas a ocupação de Porto Alegre, depois não passou disso, o Feijó mandou um outro presidente de província e tal. Quer dizer, por que nós comemoramos o 11 de setembro como uma data? Quer dizer, a data, em si, ela não tem importância. O 11 de setembro foi a proclamação da República Rio-Grandense. E não tivemos... Não tem culpa nenhuma do bombardeio das torres, e antes disso, não tem culpa nenhuma do bombardeio do Palácio Lamoneda. Por que a gente não comemora a Guerra Guaranite, que o nosso herói não é o Sepete Arajú? Ah, bom, mas aí eu ia chegar nisso. Foi uma escolha. Eu vou chegar nisso. Acontece que nós temos, e essa é uma questão que tem que ser pensada, quando se pensa em humanismo, eu concordo em número, gênero e grau. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Eu sou... Eu fui jovem, por incrível que pareça, e eu fui universitário lá nos anos 70. Então, eu sou herdeiro do maio de 68, sou herdeiro daqueles ideais. E às vezes eu me sinto, escutando, mas eu estou de novo vivendo aquelas lutas daquele tempo, que a gente já estava justamente buscando igualdade, igualdade de étnico-racial, igualdade de sexo, igualdade, enfim, de tudo, e agora nós estamos de novo com o mesmo discurso. Mas, assim, a questão da... Por que a ideia de uma soberba, que aparece no caso do Rio Grande do Sul? Não, somos um Estado branco, que é uma mentira deslavada. Primeiro, tem dados, assim, muito claros de que, em 1800, o Rio Grande do Sul, a província do Rio Grande do Sul, era a terceira maior importadora de escravos. Perdia só para Rio de Janeiro e Bahia. Quer dizer, então, a população afrodescendente era imensa comparada a outros lugares. A população de origem guaranítica, mas também de outras, enfim, caingangues na serra, etc., também era grande, também era importante. Nós não somos um povo branco, isso é uma lenda. E aí é o seguinte também... Mas nós vendemos isso. Sabe, quando eu era diretor do GTF, eu recebi o Ilê Iá da Bahia, aquele bloco, recebi uma equipe de lá, porque o tema do carnaval, cada ano eles têm um tema, o tema do carnaval na Bahia, desse bloco, era negros. Lá no Sul também tem, eles fizeram um recorrido na região de Pelotas, Rio Grande, Uruguaiana, Alegrete, vendo que, não, mas como tem negros aqui, mas a imprensa, a propaganda, passa para fora um Rio Grande europeu, um Rio Grande alemão, italiano. Mas aí é uma coisa que eu sempre... Assim como o Brasil também, lá fora é visto de uma forma equivocada. Mas assim, tem... Eu estou agora trabalhando bastante com literatura, especialmente com o João Simões Lopes Neto, que eu creio que se ele fosse do centro do país, ele seria considerado, não um autor regional, e seria considerado um autor dos mais importantes. Mas ele reproduz alguma coisa que, para mim, é muito importante. Falou no CP. Quem são os três santos populares do Rio Grande do Sul? Populares. Nós temos o padre Reus, que é muito conhecido, muito visitado, mas o padre Reus ainda não é biato. Ele está ainda em processo de beatificação faz muitos e muitos anos. Volta e meia, alguém tenta de novo retomar o processo dele. Ele não foi... Isso que agora tem acontecido, muitas santificações, ele não foi nem beatificado ainda. Mas nós temos três santos populares. Um é o Cepé-Tiarajú, que tem São Cepé. O Cepé-Tiarajú, a lenda, o sinal que ele tinha na testa virou o Cruzeiro do Sul, aquela série de coisas. Guerra Guaranítica. Ele lutou contra os nossos ancestrais portugueses. Aí ele é santo. O outro santo, negrinho do Pastorei. Martirizado, negro campeiro, que é uma coisa que também não se negava muito, ele é um negro que trabalha na pecuária. E é uma fé muito forte nele. Tanto que ele entrou no lugar de... Não é qualquer santo, ele entrou no lugar de Santo Antônio. Ele é o que encontra as coisas. Quem fazia isso era Santo Antônio. Então, é um santo importante. E a outra é Maria de Golado, que era uma prostituta. Quer dizer, onde é que estão nossos elevados valores, aquela coisa tão... Nós somos não só brancos, mas nós somos certos, nós somos corretos, nós somos bem comportados. Tá certo. Bom, os farrapos lutaram por ideais de independência regional. É uma inspiração, então, para lutar hoje por outros ideais, como já foi citado aqui. Deixe a sua dúvida, o seu comentário pelo WhatsApp. O Debate TV já volta, não perca. E voltamos. Guerra dos Farrapos, uma análise dela, das suas consequências na história do povo gaúcho, é o nosso destaque nessa véspera de 20 de setembro. Estamos recebendo aqui para discutir o professor titular de História da URGS, César Augusto Guazelli, e o professor de História, Cláudio Pneirin. Esse programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TV. E aí você pode participar pelo nosso WhatsApp, 984516352. Já temos perguntas aqui, logo, logo, traremos aos debatedores. Lembrando que Cláudio é nativista também, né? Tem algumas coisas. É importante lembrar disso. É o movimento nativista, o movimento nativista foi um movimento dos músicos e poetas dos festivais. Eu frequentei muito a Califórnia da Canção Nativa, quando era estudante em Alegrete, a tertúlia da canção nativa em Santa Maria, enfim. Fui daquela geração ali de jovens que o movimento gaúcho estava meio que parado, enfim. Houve uma espécie de reabilitação, de renovação. Às vezes brinco com um certo exagero, foi uma espécie de tropicália da nossa música regional. Houve uma renovação estética, tanto na música quanto na poesia. E eu fiz parte desse tempo aí. Hoje, inclusive, eu saio daqui para a gente comemorar com o Heracir Rocha, lá no Parque da Harmonia, né? Fazer uma comemoração com ele. Perfeito. Eu posso só dar um comentário sobre isso? Claro, por favor. Eu não fiz parte dessas coisas, era apenas... Era um universitário que acompanhou. Meu pai era muito amigo do Henrique de Freitas Lima, a gente conheceu esse pessoal todo. O pai também foi presidente do CTG, CTG é porteira do Rio Grande, lá em Vacaria. Enfim, então, o tradicionalismo, o nativismo, é uma coisa que eu acompanho desde muito pequeno, desde muito guri. Quando eu vim morar em Porto Alegre, no ano da Graça de 1963, a música gauchesca, ela era da periferia. Ela era daquele pessoal que vinha do interior e vinha morar na periferia para trabalhar na periferia. estudantes, universitários, gente de classe média escutava música popular brasileira, que era uma outra coisa, mas nós tínhamos a outra referência. E, claro, tem a ver com a questão política, tem a ver com o papel que a MPB representou como resistência à ditadura. Eu quero crer, não posso estar enganado, que talvez a única manifestação cultural possível lá naquele sombrio, os anos 70, onde a centralização era ferozmente defendida, era o Brasil único que vai para o terceiro mundo, que vai para o primeiro mundo, segundo a ditadura, e que, então, não permitia diversidades regionais, talvez o nativismo tenha aparecido como uma forma possível. Até todas as críticas que se fizeram na época, que era muito acastelhanado, que tinha influências muito fortes do cancioneiro argentino, uruguaio, tinha a ver com essa questão política. Penso. Sim, sim, sim. Tinha a ver com essa questão política, penso eu. E não sei se isso não motivou coisas que não existiam. Eu tomava mate em casa. Ninguém tomava mate na redenção. Ninguém saia na rua vestido de gaúcho. Ninguém saia assim. E só uma outra coisinha, que eu acho que é importante. Nós estamos usando aqui gaúcho, e a gente usa sem querer, como sinônimo de rio-grandense. Muito. E gaúcho é outra coisa. Quer dizer, hoje ele é sinônimo de rio-grandense, não há dúvida. Mas, por exemplo, ele está com o livro da Santa Pesaventa, a Santa Pesaventa tem um excelente livro que se chama Burguesia Gaúcha, é uma coisa contraditória, porque o gaúcho era um bandido, era um ladrão, era um vago, era um vagabundo, era um sujeito que, se chamasse Bento Gonçalves de gaúcho, ele dava um tiro do sujeito. Isso era uma ofensa. Então, o gaúcho vai ser incorporado, ao longo do XIX, como sinônimo do campeiro. E só mais tarde, o patrão vai também se considerar gaúcho. Mas esse é um processo que custa muito tempo. Na Argentina e no Uruguai, alguém de nós que mora na cidade não pode ser chamado de gaúcho. O gaúcho é aquele que está lá no campo. É do interior. Ele é do interior, é campeiro. É, nos documentos, nos jornais, nos três jornais do período Farroupilha, um povo, inclusive, é um que estão reeditando ali no acampamento Farroupilha e tal, não vai encontrar uma referência de um general a outro general, ou um oficial, como um grande gaúcho. Eles se chamavam de continentinos, de conterrâneos, que acreditavam que estavam criando compatriotas, uma nova pátria, de camaradas, porque eles eram camaradas de Farma, mas nunca. Cidadão. Cidadão, mas nunca de gaúcho. Não são chamados de gaúcho. E outra, é bom esclarecer, eles não usavam bombacha, os oficiais nem os soldados. A bombacha só chegou nessas plagas aqui, nessas terras, no Uruguai, da Argentina e Rio Grande do Sul, na guerra contra o Paraguai. Então, não eram gaúchos, não se chamavam de gaúchos, porque era ofensivo, como diz o professor Guazelli, e não usavam bombacha. Perfeito. Bom, o senhor citou aí já alguns nomes, já que estamos então falando da Revolução Farroupilha, tivemos idealistas revolucionários, fazedores de história, que são lembrados, inclusive, no desfile temático, esse ano não em Porto Alegre, nem em outras cidades. Tivemos na Revolução, então, líderes como Bento Gonçalves, Vicente da Fontoura, o general Davi Canabarro, o capitão Giuseppe Garibaldi. Vocês poderiam comentar, então, um pouquinho sobre eles, assim como já iniciou agora o Claudio, e o legado, um pouco do legado deles para a gente. Brevemente, né? Porque tem muito o que falar. Primeira coisa, assim, o Bento Gonçalves, ao contrário do que se imagina, ele era um mau general. Ele não era um bom comandante militar. Ele fez todas as guerras, participou de todas as guerras. O bom era o anti-herói, que era o Bento Manuel Ribeiro, que trocava de lado várias vezes. Foi um dos... A República Rio-Granense teve só seis generais. Eles unificaram todas as patentes, aquelas que tinham brigadeiro, marechal, não sei o quê, só na de general. Então, teve só seis generais. O Bento Manuel Ribeiro foi um deles. E ele trocou de lado várias vezes, por quê? Porque ele era bom no que ele fazia. Ele era um bom comandante militar, ele sabia... O Bento Gonçalves não era um... O Canabarro, Davi Canabarro, que foi comandante do exército de Farroupilha, e depois foi... Quando o Bento Gonçalves abandonou a presidência, ele assumiu o comando de... Enfim, do que restava do exército de Farroupilha, foi o que levou até o final, até a paz. Davi Canabarro era um bom combatente, ele era um bom militar, ele sabia da guerra. Mas a gente tem a lembrança sempre do general Neto. O general Neto era um sujeito estabanado, então, fez um... Ganhou uma batalha, proclamou a república, não perguntou para ninguém. Então, ficou uma... Era uma figura que depois foi romantizada, se prestava muito para... O Tabajara Russo fez um excelente livro, que é Neto, perde sua alma, depois foi feito um ótimo filme também. Mas ele não era... A gente vê na documentação, eu trabalhei com a documentação, o pessoal criticava ele, criticava muito ele, ele perdeu 2 mil cavalos, que ele estava trazendo do Uruguai, foi um desastre como operação. E tinha um outro... Para mim, um que é muito pouco estudado, ele aparece muito, ele é extremamente importante, porque a cabeça pensante de tudo é o Domingos Jadiel Meydan. Esse é o sujeito que pensava, ele era mineiro, era comerciante, casou com uma mulher muito rica em Pelotas, e ele era o sujeito que... Ele era intelectual, era o intelectual possível na época, e ele tinha uma grande biblioteca, formada por 38 livros. Era uma enorme biblioteca, era um homem culto. Acho que dá para passar a palavra... É, mas é tão interessante a importância desses heróis, desses generais todos, que estava como diretor na extinta fundação, que cuidava dessa memória, na extinta fundação em GTF, foi pedido uma exposição pelo governador do Estado, para Piratini, pedi lá para a minha equipe de história, lá, vamos preparar essa exposição. E um dos historiadores não encontrou, na biblioteca do GTF, depois foi na biblioteca pública, e não encontrou também, andou procurando, só agora ele encontrou, não encontrou uma biografia completa do general Bento Gonçalves da Silva. Não tem. Imagina, não tem uma biografia completa do grande prócer dessa pretensa república. Ele está escrevendo agora, está em torno de 500 páginas, lançando na Feira do Livro, Giovanni Mesquita do Estreito, foi teu aluno, lá na história da URGS, está lançando agora a primeira grande biografia do Bento Gonçalves da Silva. Por que ficou nesse ostracismo, enfim, do ponto de vista documental, histórico? Por que não escreveram a história desse homem? Porque ele foi muito criticado no seu tempo. Ele era um grande articulador político, ele conseguiu durante algum tempo articular politicamente essas lideranças todas. Mas quando ele sai, quando ele briga, ele acaba duelando com o próprio primo, com o Onofre Pires, e fere de morte o Onofre Pires, então ele sai muito, não vou dizer desmoralizado, porque não é a palavra, mas sai muito deprimido do governo, ele perde a capacidade de mando, ele é saído, entre aspas, ele abandona o carro. E aí ele desaparece, ele praticamente desaparece. Ele tem assim uma intervenção que ele chega, ele propõe ao Caxias, uma pacificação, que é interessante, que ele quer levar junto, ele diz que leva junto o Estado Oriental, como se chamava Uruguai na época, Santa Fé e Corrientes, ele diz que consegue levar junto para o império, desde que organizado de forma federativa e tal, mas ele é esquecido, as pessoas, os que trabalham com o tempo, dizem, não, ele foi esquecido, Pinto Gonçalves foi esquecido, foi recuperado depois. Tem um livrinho do Otelo Rosa que ele faz pequenas biografias, são pequenas biografias, completa, entre esses generais, enfim, foi um trabalho agora recente da Letícia, da... Verschovski. É, sobre o general José de Matos, Mariano de Matos. Mariano de Matos. É um mulato carioca, os desafios de um general mulato carioca na Guerra Farroupilha. Interessante trabalho, porque também... A Letícia Verschovski. É a Letícia, sim, Letícia Borges... Ah, não, é outra Letícia, então. É a Borges Nedel. Nedel, o trabalho dela foi muito bom, é um trabalho de doutorado, enfim, ela recupera essa memória desse general, que era mulato, e era um dos poucos abolicionistas mesmo. Os outros dois? Ah, os republicanos, os farroupilhas eram abolicionistas? Nem todos, nem todos, poucos eram abolicionistas. Lucas de Oliveira, e ele, porque ele era, ele vinha, ele era, dizem, não tem iconografia, não existe iconografia da Guerra Farroupilha. Quase todas as imagens que a gente tem e que são mostradas são do Guido Mondin, que era o senador biônico da Helena. Aqui do século XX? Daqui do século XX, muito recente. Imagino. E não tem, da época tem muito pouca coisa. Bom, eu vou trazer aqui umas perguntas dos telespectadores que são muitas. perguntas, Alex Piazetta de Canoas, sobre o Uruguai, como se definiu na questão farroupilha? O Marcelo Douto de Lajado parabeniza pelo importante debate sobre as raízes e a história do Rio Grande. O Rudinei de Porto Alegre questiona do porquê que não se adota a história gaúcha e a cultura nas escolas para resgatar os valores gaúchos. O splatter de Canoas só não vem com essa história de dizer que os gaúchos perderam a guerra dos farracos. Houve um acordo, o acordo do Poncho Verde, acordo esse proposto pela República. Vou parar aqui, tem mais aqui, daqui a pouco eu trago, já para vocês poderem responder o Alex sobre o Uruguai e o splatter sobre a história do acordo do Poncho Verde. Eu posso começar porque foi o meu trabalho de doutorado, foi justamente em Relações Externas da República Rio Grande. O nome da tese, depois eu publiquei em livro, não faz muito tempo, é o horizonte da província, a República Rio Grande e esses caldírios do Rio da Prata. Olha, os projetos eram... Porque a gente gosta de pensar que as coisas como são hoje elas estavam montadas. Não. O resultado presente não quer dizer que as intenções do passado fossem as mesmas. O Rio Grande do Sul fez em... Eu também anoto as datas, mas não interessa muito. Mas fez em agosto de 1838, fez um acordo com o Uruguai, com o Ribeiro, um acordo, uma aliança defensiva e ofensiva. No mesmo ano, o Ribeiro fez um tratado, chama-se tratado de Laga Larsa, em que ele junta o Uruguai com Corrientes. Olha aqui, já temos uma triangulação. O Estado Oriental com Corrientes, o Estado Oriental com o Rio Grande do Sul, isso lá em 1938. Depois, em 1941, tem um outro tratado do Rio Grande do Sul com o Ribeiro, chama-se tratado de São Frutuoso, que é um tratado interessantíssimo. O Rio Grande do Sul entrega 700 soldados libertos para o exército uruguai, 500 de infantaria e 200 de cavalaria e troca por 2 mil cavalos. Olha só, daria pano para a manga fazer uma interpretação disso. No mesmo ano, o Rio Grande do Sul faz um tratado com Corrientes. Quer dizer, no mesmo ano, isso foi em agosto de 41, foi o que? em outubro de 42, um tratado que era Uruguai, as províncias argentinas de Santa Fé entre rios e Corrientes, o Rio Grande do Sul e convidaram o Paraguai. Então, seria uma confederação mesopotâmica, porque estaria ali na mesopotâmica por causa dos rios Uruguai e Paraná, entre a confederação argentina e o Império Brasileiro, entre os poderes mais importantes. Eu brinco assim, digo, não sei se nós íamos ganhar as Copas do Mundo, mas ia ter uma defesa fantástica. Nós tínhamos muito mais relação comercial e, logicamente, cultural e política com os países do Prato, o trabalho do... Louvável, o trabalho que o Jali, Reli, o trabalho do Guazelli, enfim, sobre essa questão. Uma outra questão que foi lançada sobre, ah, não vamos dizer que a gente perdeu a guerra. Perdeu a guerra. E qual o problema dizer? Perdemos a guerra. Como a gente perde um grenal, eu sou colorado, se perde um grenal, se vai para a segunda divisão também, para B, qual é o problema? A gente tem que ter coragem moral para interpretar esses fatos, fazer uma elaboração mais humana desses fatos históricos. não tem problema. Os paulistas perderam a guerra de 32 e comemoram a guerra de 32. A Inconfidência Mineira foi aplastada pelo Império e é uma data significativa do Tiradentes na Espanha. Temos vários estados lá que perderam, foram incorporados o Estado Espanhol e eles têm uma identidade própria, inclusive vai ter um plebiscito agora. tem uma questão importante que eu acho que tem a ver com a paz e o Poncho Verde. Não houve, porque como não era uma guerra reconhecida, não teve um tratado, nunca existiu esse tratado. O Marcelo Florio trabalha muito bem com isso. O que o Caxias faz, que o Caxias era habilíssimo político, também falam dele como militar, mas era um político duque de Caxias, um barão de Caxias na época. ele conhecia o que ele estava fazendo, ele sabia o que estava fazendo no dia que ele estava pisando. Tanto que ele ganhou a guerra porque ele botou dois chefes de cavalaria que conheciam a luta da cavalaria. Ele botou o Bento Manuel Ribeiro, que eu já me referi, e botou o Chico Pedro, que também era um coronel competente, um comandante legalista importante. Conhecia a guerra a gaúcha. Conhecia a guerra a gaúcha, a guerra a gaúcha. Mas o... nessa questão, se a gente pensar nas outras rebeliões que aconteceram noutros estados, noutros estados, perdão, noutras províncias, elas foram aplastadas, a mão, os militares liquidaram com essas revoluções todas, Sabinada, Balaiada, Cabanagem, foram liquidados. Por que que aqui durou tanto tempo? Durou 10 anos. Por que que 10 mil soldados imperiais lá no final da guerra não conseguiam ganhar de 1.200, 1.300? E a Revolução Farroupil influenciou esses movimentos aí, que o senhor citou agora? Em parte, foi influenciada, essa troca de influência ela era difusa, mas, enfim, mas acontecia. Até hoje não se conhece muito bem as relações que haviam, o Bento Gonçalves conviveu com gente no Rio de Janeiro quando esteve preso, na Bahia e tal. Mas, enfim, por quê? Porque o Caxé sabia que precisava desses comandantes militares porque vinha uma guerra maior pela frente. O Império não tinha condições de fazer um enfrentamento contra a Confederação Argentina. A Confederação Argentina chegou a fazer um tratado com o Império para acabar com a guerra no Rio Grande do Sul e para acabar com a guerra no Uruguai, no Estado Oriental. Então, era muito difícil lidar com a fronteira. E, por outro lado, por ter fronteira, era complicadíssimo acabar com a guerra, porque atacava o Canabarro, o Canabarro, o pessoal chamava a República das Carretas, já tinham perdido alegretes. Então, a República andava circulando, os documentos da República andavam na garupa do cavalo. O Canabarro entrava pela fronteira, fugia para o Estado Oriental, voltava a outro lugar, fazia a guerra de guerrilha, que é uma guerra que, enfim, que é difícil de vencer, mas ela também não ganha de ninguém, ela não ocupa espaço. Então, a paz de Pocho Verde foi uma forma de poder terminar um conflito que, sem esse final, sem essa pacificação dessas lideranças, não teria acontecido. Mas não foi assim pelo nós não vamos conseguir ganhar, nós não vamos, então vamos propor uma paz. Isso não aconteceu. Eu mexo com meus colegas lá do Rio de Janeiro, eles dizem, não, vocês perderam a guerra com a minha hora. Não, não, nós empatamos. Empate técnico. Não, eu não ouvi isso, a guerra foi perdida. Bom, nós teremos que ir a um breve intervalo, já já voltamos com o Debate TVE. Vai enviando aí a sua pergunta, a sua dúvida, traremos aqui para os debatedores sobre a importante data que está chegando dessa quarta-feira, 20 de setembro. Já voltamos. E voltamos com o último bloco do programa que hoje analisa os fatos marcantes da Revolução Farroupilha, a Guerra dos Farrapos. Que lição de verdade pode ser tirada em decorrência desses acontecimentos? Como podemos analisá-los já hoje em 2017? Está aqui conosco para discutir tudo isso, professor titular de História da URGS, César Augusto Guazelli e o professor de História, Cláudio Knerim e nativista. O programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais no site da TVE. Participe pelo WhatsApp 98451-6352. Eu quero voltar aqui com o Cláudio pelo seguinte, ele citou anteriormente, estava falando um pouco da questão dos negros, né? Dentro da Revolução, ainda então, nós tivemos a questão da abolição da escravatura envolvida aí com exércitos, né? Contando com homens negros aí que buscavam pela sua liberdade e formando, inclusive, o famoso grupo dos lanceiros negros que se destacaram nos combates e até hoje são lembrados também. Queria ter o comentário, o comentário de vocês. Iniciando pelo Luiz Cláudio. É, os lanceiros foram libertados para aquele fim, né? Dessa guerra que o Guazelli fala, guerra de movimento tudo que representava uma força de combate aliada aos estanceiros. E formaram vários corpos de lanceiros negros, né? Tiveram papel decisivo na batalha do Seival que o Guazelli se referiu em 11 de setembro de 36, quando a batalha foi o dia 10 de setembro. Depois o Bento, o Neto proclama a república. Tiveram papel fundamental, os negros tiveram naquela batalha em outras batalhas. Mas o final foi, o final dessa história dos negros foi lastimável. Lastimável. Os negros foram traídos, foram entregues para os farroupilhos. Teve aquele, aquele lamentável episódio histórico do 14 de novembro, que foi o massacre de Porongos. Uns dizem que a surpresa, não foi surpresa coisa nenhuma, eles sabiam onde estavam chegando. e quem eles iam atacar foi um massacre, covarde, porque os negros estavam desarmados, estavam sem cartuchames, sem armas para se defender. Então, houve um massacre naquela noite de 14 de novembro, no final da guerra. E os poucos que sobrarem, em torno de 100, cento e poucos, foram mandados para a marinha, servir na marinha no Rio de Janeiro. Isso é um episódio, mas lamentável. Mas não só, eu não gosto dessa tecla, lancer, ficar batendo nessa tecla. Os negros tiveram um papel importante também, não só o José Mariano de Matos, na oficialidade, tem o Caldeira que aparece no filme Neto Pessoalma, ele era o capitão Caldeira, ali ele aparece como sargento, e outros negros subiam na vida pela carreira militar, ou pelas bandas marciais. O Medanha, o mulato mineiro que fez a música do nosso hino, era um mulato, um mulato carregado, está o documento que descreve o Medanha, era um negro que incorpora o exército para ter uma vida um pouco melhor do que aquele mundo escravagista. E já tem uma pergunta antes de eu complementar aqui, emendando com a pergunta do Eduardo, professor de Porto Alegre que mandou agora, quando o movimento nativista vai pedir desculpas aos lanceiros negros? Quando o movimento vai fazer autocrítica? Eu queria só complementar algumas coisas. Essa questão dos negros foi tão importante que ela mereceu uma sessão especial pelo Conselho de Estado. O Conselho de Estado era aquilo que se reunia em torno do Imperador, eram as figuras mais próximas do Imperador, as que resolviam as coisas. E a questão era a seguinte, o que é que nós vamos fazer com os negros? Porque mais da metade do exército farroupilha já era formado por negros. Então, assim, então, colocaram dois quesitos, o relator, que eu não me lembro qual era. Primeiro, se nós mantivermos a liberdade deles, isso é um péssimo exemplo para a escravaria brasileira, porque eles pegaram armas e lutaram contra o Império, como é que nós vamos premiá-los com a liberdade? Ponto número um. Mas se nós mantivermos a escravidão, eles vão fugir para o Uruguai e vão lutar ao lado do Rivera, que era o presidente uruguai, inimigo do governador de Buenos Aires. Então, nós vamos provocar uma guerra no Rio da Prata que o Império não tem condições de vencer. eles preferiram arriscar a guerra do que aceitar a libertação dos escravos. Então, o massacre de Porogos, ele foi muito conveniente, porque como é que os chefes farropilhas iam manter, digamos assim, o compromisso com aqueles que compraram a sua liberdade, eles compraram a sua liberdade fazendo serviço militar. E compraram, e não só isso, foi resultado, eu não me lembro a data, mas teve, está lá no povo, teve um decreto publicado em que se o governo, Bento Gonçalves e o Domingo Jardim Almeida, que era o ministro das Finanças, conclamam e obrigam, não só conclamam, a que cada proprietário de escravos libertasse, cedesse um para a formação da infantaria. Dizendo assim, os urugandenses não gostam de combater a pé, nós precisamos de uma infantaria. Com quem nós vamos fazer a infantaria? A infantaria, na época, é uma expressão que ainda se usa, era a bucha de canhão, os que ficavam na frente aguentando as cargas de cavalaria. Só para fechar, em todo o Rio da Prata se formaram exércitos com negros libertos, depois esses negros fugiam do Rio Grande do Sul, iam para a Argentina, iam para o Uruguai e sempre eles tinham, eram procurados. Por quê? Porque a liberdade para eles era algo concreto, não era a liberdade essa que nós falamos, liberdade, bate as asas sobre nós, não, era a liberdade mesmo e para ser livre e eles precisavam ser soldados. E eram soldados muito aguentos. E eram muito bons. Nas lembranças do Garibaldi, as cartas do Garibaldi sobre esses negros que lutavam como tigres, com lanças, com adagas, enfim, quando não tinham essa... lutavam com os dentes. É impressionante as lembranças do Garibaldi sobre esses negros. Ele diz nas cartas de lembrança dele, o Garibaldi libertou, é um libertador da Itália, formação do Estado italiano, ele diz que se eu tivesse uma dezena de negros, cavaleiros riograndenses aqui, eu libertaria vários povos aqui na Europa, algo assim ele se refere. A tal importância que os negros tiveram nesse momento. Certo. Agora, Lilian, eu unifico isso aí fazendo uma distinção conceitual aí, talvez o... o espectador tenha visto de lenço e tal, o movimento nativista foi um movimento de jovens dos anos 80, que propuseram uma renovação estética e poética da música regional riograndense. E muitos fizeram poesias em defesa desses negros, das mulheres. Sobre os negros, o Leopoldo Racet tem uma canção belíssima que ele interpreta em homenagem aos lanceiros negros. Então, o movimento nativista que hoje não existe mais enquanto movimento estético, fez a sua parte dessa discussão. O que tem que fazer é um movimento tradicionalista, o MTG. Tem que se reabilitar com a história, porque quando o movimento tradicionalista surgiu, tinham aqueles grandes historiadores que eram os historiadores do grande sul do momento e que deram aquela interpretação para a história. Hoje nós, pesquisas e pesquisas, o Azel já, quantas orientações desse tema já fez, nós já temos outras leituras, outros documentos foram leitos, relidos. Então, quem tem que fazer essa releitura, essa autocrisia, são os tradicionalistas. Tem que reconhecer que houve uma traição e houve um massacre. Isso houve. Certo. Bom, já que entramos nessa questão aí, já vou perguntar do desfile Farroupilha, a questão do desfile temático que foi cancelado da Semana Farroupilha, que ficou para o ano que vem, foi cancelado no fim de agosto devido à falta de recursos aqui. e o tradicional então vai ser a única oportunidade que os cavalarianos vão ter para percorrer a via em comemoração à Revolução Farroupilha. Seriam mais de 100 mil pessoas que participariam da apresentação que teve então de ser cancelada por falta de recursos agora, só no ano que vem. queria a opinião de vocês sobre isso, já emendando com a pergunta do Vanderlei Silva. Olá, aqui em Cruzilhado do Sul temos o tradicional desfile Farroupilha. Quando surgiu, qual o significado e a relação com o tradicionalismo? Rapidamente, a tua palavra agora, Guazelli, mas rapidamente que o nosso bloco é curtir agora. Esses desfiles Farroupilhas vêm mudando de representação, eles começaram ali junto com o movimento tradicional da Gaúcha, um pouco antes, os brigadianos também faziam homenagens, desfiles ao Bento Gonçalves, enfim, mas ficou forte mesmo com o surgimento do movimento tradicional da Gaúcha, todo esse ritual de lembrança que é feito, retira uma centelha da chama da pátria e cria o fogo, o candeeiro crioulo de lembrança das tradições gaúchas, enfim, isso foi pelo Paixão Cortes, pelo Barbosa Alessa, foi construído, mas é recente, muito recente, é pós-segunda da Guerra Mundial para o historiador, isso é muito recente e vem se ressignificando, aqui em Porto Alegre o desfile era feito da Praça Piratini, ali onde era o Julinho, na João Pessoa, depois mudou para a Perimetral, mudou de vários lugares, hoje acontece na Pereira Paiva, foi criado esse desfile temático, enfim, e vem se ressignificando, mudando. Quando eu era pequeno, faz muito tempo que eu quero dar, mas não tinha, não era feriado o 20 de setembro, e no dia, no 7 de setembro, eu morava no interior, eu morava em Vacaria, no 7 de setembro de 62, foi o último ano que eu morei lá, no dia da Pátria, no desfile estudantil do 7 de setembro, a professora fez um grupo para ir em vestidos de gaúcho, eu me lembro que o meu pai não tinha um lenço, o meu pai me deu dinheiro para comprar um lenço, eu comprei um lenço colorado que nem esse que o Luiz Cláudio tem, só que o pai era de família Shimango, ele ficou muito bravo quando cheguei com o lenço colorado em casa, depois esse lenço era muito bom porque eu não perdi grenal nenhum com esse lenço, mas isso é uma outra história. Bom, mas os desfiles, esses grandes desfiles, eles são mais recentes ainda, eu não sei quando é que eles começaram, não me lembro quando é que eles começaram, mas eles atingiram uma dimensão muito importante, porque eles estão acompanhados de outras coisas, o pessoal fica muito admirado, o pessoal que vem de outros estados, da gente saber o hino do Rio Grande, porque ele não sabe o hino dos seus estados, e fica muito admirado de o hino do Rio Grande ser tocado nas partidas de futebol, mas não é só isso, o hino do Rio Grande, uma cerimônia lá na reitoria da URGS, também universidade, começa com o hino nacional e termina com o hino do Rio Grande é a única universidade que faz isso, é o único lugar em que se faz isso, assim eu não posso entrar numa cerimônia no Palácio Piratini, mas eu posso entrar com um traje de gaúcho, com uma pilcha, como se diz, que é uma coisa que também evoluiu historicamente, porque eu não sei por que você definiu daquele jeito, se no passado dizia assim o João Simões Lopes Neto, a gaita matou a viola, o fósforo matou o isqueiro, a bombaixa, o xiripá, a moda usa o campeão, então para ele era uma moda, a roupa de gaúcho altete, para ele era o xiripá, a bota de poto, etc. Então, acho lamentável, assim, que não tenha, enfim, nada, nada, nem contra, nem a favor, as comemorações são direitos das pessoas, são ritos, são ritos de lembrança, são importantes para lembrar, eu acho que hoje, mais do que lembrar fatos históricos, lembrar a guerra farroupilha, é um momento de celebração, um ritual de celebração das nossas coisas, as coisas que amamos, da nossa gastronomia, da nossa música, do nosso jeito de ser, de falar, essa festa de celebração, muito mais que a questão histórica, hoje, a celebração farroupilha, principalmente aqui em Porto Alegre, é isso, tem feito vários esforços dos projetos culturais, no Parque da Harmonia, mas o central é isso, as pessoas se reúnem para celebrar, celebrar a vida, só uma coisa que eu gostaria de terminar ali, como comecei. Sim, rapidamente. O perigoso, isso é o Érico Veríssimo diz, é quando se toma o pé da letra esses mitos como verdade absoluta, esses símbolos como verdade absoluta, achando que nós somos melhores que os outros, esse é o perigo, isso está no livro do Érico Veríssimo, que não é lido, o arquipélago, todo mundo lê, Capitão Rodrigo, Sobrado, Ana Terra, mas não lê O Arquipélago, onde o Érico faz uma grande reflexão sobre essa sociedade campeira. Porque alguns elementos históricos são difíceis até para os historiadores separarem. Bom, o nosso programa infelizmente está chegando ao final, eu vou ler rapidamente aqui o Carlos de Rio Grande que fez uma participação aqui, agradece, Leonel Antunes, belo programa, quem entende, entende, Alexandre, professor de História, fez várias considerações, principalmente do ensino nas escolas, parabeniza a TVE pelo debate de alto nível e o pensamento crítico do assunto sobre o 20 de setembro, pois a parte mistificada de certos grupos tradicionalistas. O Alexandre de Porto Alegre também falou aqui, pediu para falarmos dentro do contexto histórico e cultural, acho que já foi falado aqui bastante, e o Rui de Alvorada diz que o Rio Grande do Sul deve sim comemorar, sendo assim uma demonstração que a chama das raízes de quem formou e forma esse Estado permanece assim. Tem agora um telespectador ligando, querido, não podemos atender apenas por escrito, tá? Mas um abraço para ti aqui, não aparece o nome dele aqui. Bom, nosso programa realmente está chegando ao final, eu peço as considerações finais, 30 segundos aí para cada um de vocês fazendo suas considerações finais aí, como manter viva então essa tradição e também um pouquinho sobre essa data. Por favor, Luiz Cláudio. Acho que aproveitar esse momento para respeitar a diversidade cultural do Rio Grande do Sul. Mais que a identidade do gaúcho, nós somos um povo aqui de alta diversidade, um dos Estados que tem maior diversidade cultural, porque para cá nós temos índios, negros, lusitanos, mestiços castelhanos, alemãos italianos, brotados da geografia, como dizia Jaime Caetano Brown. Perfeito. Rapidamente, Guazelli. Eu faria minhas as palavras do Luiz Cláudio. Eu penso que nós estamos vivendo momentos muito difíceis. Eu retomo aquela questão inicial também que foi levantada aqui sobre intolerância, sobre xenofobia, sobre sexismo, sobre machismo, sobre uma série de coisas que estão acontecendo de uma forma muito rápida, estão crescendo de uma forma muito rápida e com muita violência. Muita violência. A gente tem a ideia de um... Queremos um Rio Grande pacífico, queremos um Brasil pacífico e um mundo pacífico. Muito obrigada pela participação de vocês também, da audiência. A seguir, Jornal da Cultura, boa noite para você. Obrigada. Obrigada. E aí O que é isso?